Bom dia pessoal, tudo bem? Boa segunda-feira. Antes da gente começar, já vou direto indicar para vocês os quadrinhos. Caos, Aurora, aqui, olha lá, um outro dia, comunhão, é tanto quadrinho que estou me embananando. Mas olha, vale muito a pena vocês lerem, vou deixar o link na descrição, junto com o link das matérias para pesquisa, vocês já vão encontrar o link da página do Aurora HQ no Face, onde é só mandar uma mensagem e eu explico direitinho como vocês fazem para receber em casa, tá bom? Quem quiser autografado, quem quiser uma dedicatória, de repente dar de presente para alguém, tá bom? Chega no Brasil inteiro, chega em outros países, tá? Já mandei para todos os continentes, inclusive, vale muito a pena, tá bom? Pessoal, um dos temas que eu tenho falado aqui, né, de uma forma recorrente, às vezes em algum outro tema, mas que esbarra, acaba esbarrando nesse tema que é o que? É o avanço tecnológico que a gente tem vivido, né? Como nunca antes, nenhuma época da civilização humana, a gente tem visto essa aceleração cada vez mais rápida, né? Na minha geração, então, que... dos meus pais, então, que viram o nascimento da televisão, né? Depois da televisão, vídeo cassete, internet, celular, enfim. E as coisas estão apontando, né? Parece que é realmente uma aceleração, a coisa avança numa progressão geométrica, e... só que qual que é o custo social disso? Eu já, né, como eu disse, falei já em vários outros vídeos, falei muito sobre nos vídeos sobre cinema e oculto, que eu vou mencionar aqui, vários filmes que já prediziam o que a gente tá, né, tá vivendo hoje, no vídeo sobre o Japão, sobre a questão da cultura japonesa, e... então, assim, eu vou pegar algumas coisas no vídeo de hoje, pra... que tão... cada vez mais a gente vê a mídia mainstream, né? A mídia, vamos dizer assim, que não é taxada de teoria da conspiração, e... né? Então, eu vou pegar pessoas PHDs, né? Não é simplesmente um cara do YouTube falando alguma coisa, né? Então, eu vou embasar pra vocês, é... primeiro, essa grande questão, né, que a gente sabe do declínio demográfico em todos os países ocidentais industrializados, mas tem uma grande questão que, pra catapultar isso, né, pra levar isso pra uma esfera muito maior, é... parece piada, mas não é. Então, a gente já tá presenciando, ou já tá só aguardando cada vez mais ser implementado robôs sexuais, né? Você fala assim, se eu tô de sacanagem? Não, não tô, eu tô falando sério. A gente já sabe que existe um mercado enorme de bonecas sexuais, né? Inclusive, no vídeo do Japão, eu cito, né, você tem documentários sobre isso, você tem vários documentários, né, sobre como no Japão já é muito comum, são caros, quer dizer, você tem vários preços, né, desde aquela tal da boneca inflável aqui, né, mas até realmente, é... bonecas em tamanho, em escala natural, é, com... tentando reproduzir ao máximo as partes internas, né, femininas, você tem, inclusive, a... atrizes pornô que tiram molde, né, da vagina e dos seios pra reproduzir, né, a... sair, vamos dizer assim, da forma mais fidedigna possível na boneca, mas até aí, tudo bem, quer dizer, já a loucura fica toda na cabeça da pessoa, né, então, num dos documentários, né, que eu cito no vídeo sobre o Japão, você tem um senhor que ele literalmente... ele tinha a mulher, eu não lembro se ele ainda continua casado, mas ele leva a boneca pra... 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 pra passear, pra assim, pra um final de semana romântico, ele tira foto da boneca, dá banho na boneca, dorme com a boneca, né, provavelmente faz... não sei se a gente pode chamar faz sexo, né, porque... né, o sexo de verdade é entre, né, duas pessoas, um homem e uma mulher, enfim... Então, então, assim, então, né, já existe isso, isso já acontece. Agora, o que... essa matéria que eu vou falar pra vocês é do Psychology Today, tá, é um site da comunidade de psicologia, né, sobre psicologia, e isso foi... essa matéria é do dia 10 de junho, tá, é... foi escrita por um PHD chamado Glenn Gerger, que é um professor de psicologia da Universidade Estadual de Nova York, então, é um PHD, é um acadêmico, tá, não sou eu que tô falando, e ele tá dizendo... e ele diz o quê? Ele diz assim, robôs sexuais e o fim da da civilização. Então, ele diz, ele já prevê o impacto, né, como isso pode ser nocivo à civilização, no sentido de sociedade, né, no que a gente é... sempre viveu, né, sempre experienciou como civilização. Então, ele começa dizendo assim, robôs sexuais estão no horizonte, e isso pode ser um problema. Imagine isso, um robô totalmente realista, com design próprio e capaz de realizar qualquer ato sexual que você possa sonhar. Parece, cheira e soa incrivelmente realista. E o seguro do robô foi pago pelo... foi pago pelo Estado na íntegra, né, aqui ele já tá fazendo uma suposição, né, o seguro, como se fosse um seguro de carro, né, o insurance, né, do robô foi... é pago pelo Estado, né, você não gasta com isso. Na verdade, o próprio robô, né, ela é de graça, né, a boneca, a robô, né, foi prescrita pelo seu médico pra ajudar na sua condição, né, na sua condição oficial de sexualmente disfuncional. Então, ele tá, né, pintando um quadro aí, né, no futurista, onde, com certeza, né, essa sociedade cada vez mais totalitária, onde as pessoas estão cada vez com mais disfunção sexual, com mais... cada vez mais incapazes de ter um relacionamento interpessoal. Então, o que? O Estado prescreve, né, um tal de um robô sexual pra pessoa devido a condição, né, que o médico disse que ele tem uma disfunção sexual. Enfim, a legislação federal recente, apoiada esmagadoramente por uma maioria masculina na câmera e no Senado tornou esse tipo de prescrição médica perfeitamente legal. Então, ele já, né, já tá pintando esse quadro aqui. Ele continua dizendo assim, né, ele criou, dá um nome fictício pro robô, então, Robin, né, Robin em inglês pode ser nome de mulher também. Robin nunca tem dor de cabeça, nunca sente frio, nunca rejeita um avanço, né, um avanço sexual. É, talvez, estranhamente bonita em muitos aspectos e, surpreendentemente, é até aparentemente inteligente e espirituosa. Engraçado, né. Claro, que parece ótimo a princípio, mas preste bem atenção. De acordo com a especialista em psicologia clínica e terapeuta sexual, Mary Ann Brandon, o que descrevia acima, né, o autor falando, o que descrevia acima é, na verdade, um retrato provável do nosso futuro próximo. Bem-vindo ao novo mundo. Quando você pensa sobre as coisas a partir de uma perspectiva evolucionária, a história da tecnologia humana torna-se amplamente a história do desenvolvimento de estímulos supranormais em troca de lucro. Então, aqui ele faz um parênteses dizendo que a tecnologia humana, em várias áreas, em vários aspectos, ela pode ser comparada com o que? Com a história do desenvolvimento de estímulos supranormais, né, de estímulos, tudo que estimula, nos estimula sensorialmente, mas de uma forma além do que a natureza nos fornece, né, um desenvolvimento supranormal em troca de lucro. Então, ele vai explicar um pouco essa tese dele aí. Na década de 1950, o renomado biólogo comportamental Nico Tinbergen articulou a ideia do que seria o estímulo supranormal. Um estímulo supranormal é essencialmente uma versão exagerada, frequentemente produzida por humanos, de algum estímulo que os organismos evoluíram para responder de certas maneiras. Então, é o que? É uma forma de você capturar, vamos dizer assim, os estímulos naturais de um organismo, no caso de um ser humano. Por exemplo, os seres humanos evoluíram preferências de sabor, de modo a desejar alimentos ricos em gordura, porque os nossos antepassados experimentaram regularmente a seca e a fome. Ele continua. Então, ele está dizendo assim, bom, o nosso organismo evoluiu para achar gostoso o alimento rico em gordura, exatamente porque, na época que eram caçadores e coletores, que às vezes era muito mais difícil você encontrar uma comida rica de caloria e principalmente em países de clima frio, onde você precisa de muita gordura. Então, o organismo começou a buscar, a desenvolver esse paladar humano de gostar de comidas ricas em gordura, porque elas garantiam a sobrevivência. E ele continua. Então, assim, um Big Mac é um produto criado por humanos que inclui uma amplificação de alimentos ricos em gordura que estaria além do conteúdo de gordura e calórico de quase qualquer alimento que teria existido sobre condições humanas ancestrais. Então, ele diz assim, por exemplo, um Big Mac é uma coisa artificial, no sentido de que você não encontra na natureza, você não encontra um pé de Big Mac. Então, o que é o quê? Que é um alimento feito por humanos com base de produtos, obviamente de produtos naturais e alguns nem tanto, um molho especial, sei lá se tem alguma coisa radioativa, estou brincando. Mas, enfim, é um composto muito mais rico tanto em caloria, quanto em sal, quanto em gordura do que você encontraria num alimento na natureza. É isso que ele está querendo dizer. Então, você não vai encontrar na natureza um alimento tão calórico e tão rico quanto o Big Mac. Isso a gente pode... Ele usou o Big Mac como exemplo, mas um Häagen-Dazs, um Oreo, qualquer coisa que a gente tem hoje na cultura nesse sentido de alimento. Alimentos que são invenções humanas que são super calóricos e ricos em gordura. Enfim. Então, o Big Mac é um estímulo clássico supranormal. Então, ele é um exemplo de um estímulo supranormal. E ele continua a mesma coisa com pornografia, com videogames e, por exemplo, com produtos cosméticos que amplificam atributos dos rostos e dos corpos que influenciam o sucesso reprodutivo segundo a teoria da seleção natural de Darwin. Então, ele está dizendo assim como a gente convive hoje em dia, na verdade, nós somos super estimulados em todo lado. tanto auditivamente, pode ser por uma música que te pega no rádio, que você fica preso, aquilo, como pornografia que te super estimula, como videogame, como a mídia em geral. E, nesse caso, até, por exemplo, como um produto cosmético. A gente sabe que vai até além, vai assim, cirurgia, gente que ejeta coisa no rosto para mudar o rosto, para deixar o rosto mais fino, mais quadrado, nariz, blábio, enfim, seio, enfim, formas do quê? De você super estimular, na verdade, o sentido do outro, do que seria um parceiro sexual para o quê? Para tentar burlar o que seria uma atração natural. Isso tudo, claro, como ele diz, ele usando a base da teoria da seleção natural do Darwin. Então, por exemplo, uma tinta de cabelo vibrante, uma lente de contato falsa, bom, óbvio, a lente de contato já é assim, mas essa ideia de usar uma cor falsa de olho para atrair mais um brilho labial para também destacar mais o lábio, deixar ele mais... Isso são o quê? São estímulos supranormais. É o quê? Exatamente, é algo que está além, está exercendo uma super estimulação, na verdade, da outra pessoa, nesse caso, em direção ao outro, para o quê? Para aumentar a probabilidade e a atratividade, no final das contas, segundo a teoria do Darwin, para o quê? Aumentar a probabilidade reprodutiva. Bom, então vamos continuar aqui. Nesse caso, dos robôs seria exatamente o contrário, os robôs iriam acabar atrapalhando, isso que os seres humanos já fazem. Ele continua assim, é importante ressaltar que, como você pode ver, estímulos supranormais podem ser enganosos. No mundo moderno dos humanos, os estímulos supranormais são essencialmente sequestradores, que, em inglês, hijackers. Então, a gente pode traduzir assim, eles são produtos tecnológicos criados por humanos que sequestram a nossa psicologia de uma forma que nos leva a benefícios emocionais e ou fisiológicos de curto prazo. Então, por exemplo, no caso da pornografia é isso, você tem um benefício emocional, eu acho que não é um benefício, na verdade, porque eu acho que faz mais mal do que bem, mas você pode argumentar, ah não, a pessoa está com necessidade ali de se descarregar, então a curto prazo, a gente já falou bastante sobre isso, como na verdade não, isso gera um feedback loop negativo, um vício. Mas então ele fala assim, a princípio você pode achar que esses estímulos supranormais, eles podem ser positivos em algum momento. Daí ele continua o pensamento aqui, dizendo assim, no entanto, uma vez que esses produtos são, no final das contas, evolutivamente não naturais, eles muitas vezes não levam a benefícios evolutivos a longo prazo, tais como fortes ligações com os outros, laços sociais, laços familiares, laços de colaboração, ou ganhos reprodutivos a longo prazo, no sentido, na verdade, você não vai estar propagando a espécie, mantendo a espécie, que são as razões pelas quais esses estímulos evoluíram naturalmente para serem desejados pelos humanos em primeiro lugar. Então ele está falando assim, que esses estímulos naturalmente evoluíram para esse sentido, para promover tanto a reprodução, quanto manter os laços familiares, os laços colaborativos, e isso acaba sendo a base da sociedade, na verdade. Então esses laços naturais entre um homem, uma mulher e a criança, os pais, os filhos, e assim você vai fazendo os círculos sociais em volta disso. Então assim, esses estímulos, ele argumenta que são uma forma da natureza de nos conduzir a esse tipo de comportamento. Afinal de contas, se o homem, por exemplo, não se atraísse naturalmente pelo lábio, então assim, o lábio da mulher já fica mais vermelho para causar uma reação mesmo. Agora, o que ele diz assim, que esses estímulos supranormais e artificiais, eles acabam indo contra, eles acabam roubando, ou sequestrando aquilo que é natural, para, na verdade, acabar pervertendo esse impulso natural para coisas que, na verdade, não vão garantir a reprodução, não vão garantir o tecido social. Então ele continua assim, em sua apresentação, a Marianne Brandon observou corretamente que os robôs sexuais, quando chegarem, e com certeza chegarão, serão o ápice em estímulos supranormais criados por humanos. Isso pode ser um problema. Então aqui ele começa a relatar os problemas, os potenciais problemas associados à revolução sexual que vai acontecer quando os robôs chegarem. Quer dizer, a gente já está vendo que, por exemplo, no Japão, talvez seja o país que a gente vê mais claramente como já está sendo afetado, como a sociedade já está sendo afetada por isso, porque você já tem jovens que não, a maioria dos grandes jovens, partes dos jovens não estão se casando, muitos preferem se casar com um personagem fictício de anime, com uma boneca, do que ter uma relação. Então assim, eles estão vendo que já tem gente que projeta, inclusive que, como eu já falei no vídeo, fiz um vídeo só sobre isso, que o Japão está morrendo, mas que isso vai chegar, está chegando para os outros países também. Então, eu continuo aqui. Existe uma revolução sexual dos robôs no horizonte? Uma pergunta, né? E continua. Em poucas semanas, na cidade de Bruxelas, será sediada a 4ª Conferência Internacional sobre Amor e Sexo com Robôs. Então, pessoal, não é ficção científica. Quer dizer, já é a 4ª Conferência Internacional sobre Amor e Sexo com Robôs. Então, a gente vê cada vez mais o que já tem sido propagado muitas vezes aos poucos, pela cultura, pela mídia, de uma forma engraçada, divertida, mas é isso, esse tipo de alienação, esse descolamento da realidade e da natureza, das pessoas que não conseguem ter um relacionamento e buscam o que é um robô, uma coisa artificial, um artifício, para fingirem que estão se relacionando, porque na verdade não estão. Agora, o problema é quando tiver a inteligência artificial que vai fazer com que essas pessoas realmente achem que estão se relacionando, como no filme Ela, lembra aquele filme Her? Então, se já tem gente que está cruzando essa barreira e está se relacionando em sua própria imaginação com um pedaço de matéria inanimado, imagina quando a inteligência artificial realmente estiver presente e esse boneco, essa boneca responder para a pessoa e a pessoa tiver uma inteligência artificial que aparentemente vai dar a impressão que a pessoa conhece, que a inteligência conhece, que está respondendo a ela, vocês estão entendendo o perigo disso? A pessoa vai achar que realmente o robô conhece, está respondendo, ama, enfim. Em sua apresentação no simpósio da AEPS, Brandon, a Marianne Brandon, fez um forte argumento sugerindo que os robôs sexuais estão realmente em desenvolvimento e a caminho, talvez, em questão de uma década ou duas, no máximo. Então, a gente já está vendo que realmente existe um push, uma vontade, um avanço nesse sentido, então, que a Marianne diz que talvez em uma década esses robôs sexuais já vão estar no mercado, vamos dizer assim. Brandon apontou vários problemas potenciais que podem vir a existir com a chegada desses robôs. Todos esses problemas fazem sentido quando pensamos em nossa psicologia de relacionamento. Então, aí, o psicólogo está dizendo assim, quer dizer, quando a gente estuda esses efeitos por um prisma de como a nossa psicologia humana evoluiu, ou como a psicologia humana funciona em questão de relacionamento, de como nós nos relacionamos uns com os outros, ele aponta os grandes problemas, os perigos que isso pode gerar. Então, vamos lá, o primeiro, os homens que já desproporcionalmente são representados como a maioria dos consumidores de pornografia, provavelmente estarão super representados como consumidores de robôs sexuais. 2, dentro de relacionamentos estáveis, as interações sexuais que aparentemente já estão em declínio em todo o país, ele está dizendo dos Estados Unidos, devem cair ainda mais. 3, a intimidade nos relacionamentos baseada na quantidade e na qualidade das interações sexuais provavelmente também cairá em qualidade. Então, não só na quantidade, mas também na qualidade. Tem um filme que eu lembrei agora também que chama Earl and... Não vou lembrar o título em português agora. É com o Ryan Gosling, que ele exatamente é isso, é um cara que teve um trauma, não lembro se a mulher dele deixou ele ou morreu, e ele pega uma boneca e ele começa a viver com essa boneca, ele tem o irmão dele e a cunhada e eles tentam, eles sabem que ele passou por esse trauma, mas enfim, é um filme interessante que já explora um pouco essa questão de como, talvez, ele diz aqui que já tem muito tal do aquele movimento MGTOW, que é o Men Go Their Own Way, sobre os homens, essa questão toda social que enfim, a gente sabe que tem sido potencializada pelo feminismo, dos homens não quererem mais ter relacionamento com, não quererem mais casar, porque as mulheres não veem lucro, vamos dizer, ou não veem nenhum ganho em ter um casamento, porque depois a mulher se separa, a mulher tira todo o grana dele, a mulher leva os filhos e o cara se ferra, então eles falam, não, a gente não vai casar, então a gente já vê esse movimento, então imagina com o robô sexual, aí muitos caras não teriam, sabe, iriam abrir mão de se relacionar com uma mulher de verdade, que ia falar, pô, ela tem problema, ela é chata, relacionamento, então não, o meu robô não retruca, o meu robô não reclama, o meu robô, eu programo ele, tá tudo bem, então vocês estão vendo, mas o que acontece, talvez dure uma geração, porque você não vai ter filho, né, você não vai, morre ali a geração, né, então milhões e milhões de anos os teus parentes foram, né, foram lutando e sobrevivendo, até você tá hoje aqui, daí hoje, hoje você decide, fala assim, não, acabou, parou em mim, tudo bem, uma pessoa, agora imagina isso num efeito cascata, social, todo mundo parando de ter filho, então é isso, é o fim, é o que ele fala, é o fim da civilização, é o fim da humanidade, nesse sentido, né, continuo aqui, as taxas de casamento e nascimento provavelmente irão decair ainda mais, né, quinto, a motivação para as pessoas trabalharem nos problemas de relacionamento dentro das parcerias será naturalmente reduzida, claro, né, então as pessoas, ah, não, você não quer, não sei o que, em vez de falar assim, não, eu vou para a casa da mamãe, eu vou para a minha sogra, ela fala assim, não, então, acaba aí, eu vou pegar minha boneca, minha boneca, minha robô sexual aí, e você, faça o que você quiser, né, então assim, parece piada, né pessoal, mas é louco o negócio, em suma, continua, o advento da tecnologia do robô sexual pode perfigurar em muitos aspectos o fim dos relacionamentos íntimos no mundo moderno, Moral da história, à medida que a biotecnologia, a inteligência artificial e as tecnologias de software avançam, os robôs sexuais quase certamente estão a caminho, e eles podem parecer uma ótima ideia para alguns, mas uma vez que pensamos sobre essas tecnologias a partir de uma perspectiva evolucionária, podemos ver rapidamente que os robôs sexuais representarão uma forma sem precedentes de estímulo supranormal, o que pode ter benefícios fisiológicos a curto prazo, juntamente com custos extraordinários a longo prazo, né, com, 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 com problemas, né, com, enfim, com custos, né, com, desgastando indivíduos, casais, famílias e finalmente comunidades em um todo, né, pessoal, isso, né, você vê que não tem, ele não tem nenhum viés religioso, né, o cara tá falando estritamente de uma forma evolucionária, né, como um cientista, ele tá falando, né, usando a, 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 a teoria de Darwin, então, puramente materialista e, e de psicologia, então, assim, ele não trouxe ética, ele não falou nada sobre ética, sobre moral, sobre religião, ele tá falando só sobre o custo, é, social, tá, né, eu, eu gosto desses temas, né, eu, eu já entraria no, numa questão ética, na questão moral, na questão, né, religiosa, mas, ele tá falando, ele tá falando isso meramente sobre esse ângulo, é, a gente pode falar ateísta, né, o científico, não tem, tá falando só isso, sobre vivência, não é, das espécies, vamos dizer assim, do homem como, como espécie, né, agora, a gente pode pegar isso e extrapolar, né, falar, é, a gente pode unir essa ideia do robô sexual com a questão da inteligência artificial, que é a maior, a maior questão que a gente vai enfrentar, eu digo assim, que a internet é um prelúdio, para, a inteligência, a internet, a gente sabe como, é a coisa mais disruptiva, né, não sou só eu, milhões de pessoas já falaram isso, é a tecnologia mais disruptiva que a gente já conheceu, né, eu, eu sou velho bastante para lembrar do mundo antes da internet, e, e hoje em dia, então assim, claro, obviamente, tem milhões de coisas positivas, tem milhões de coisas positivas, agora, a gente não pode esquecer das negativas, né, e eu vou citar algumas das, das questões negativas, como por exemplo, né, você tem, quer ver, você tem aqui uma pesquisa sobre, sobre um, um grupo chamado Deloitte, né, Deloitte International, que eles fizeram uma pesquisa em 2019, dizendo que as duas gerações, essas novas gerações, os milênios e a geração Z, eles mostram que sim, de uma forma paradoxal, que quanto mais a velocidade da inovação e da tecnologia aumenta, né, a transformação que a tecnologia cria na sociedade, redes sociais, tá fazendo o que mais? Quanto mais cresce mais os jovens ficam inseguros e deprimidos sobre o futuro, sobre as suas carreiras, sobre a sociedade, então, quer dizer, a gente vê claramente, eles falam, pô, não, ah, eu falo agora, eu jogo online com quem tá na China, tudo bem, ao mesmo tempo, as pessoas estão mais sozinhas, as pessoas estão mais deprimidas, elas têm menos contato real, né, com, têm menos conexões reais com as pessoas, né, e isso, né, não é uma opinião, eles fizeram uma pesquisa, né, e aqui eu vou deixar o link pra vocês verem, né, como eles fizeram, eles foram mais de 13.400 millennials, né, em 42 países e mais de 3.000 Generation Z, né, do pessoal da geração Z, em 10 países, tá, então, você tem uma amostragem grande, né, e o que que eles tiraram, né, sobre isso, diz assim que ficou palpável a deterioração do otimismo, né, e de uma forma geral, uma variedade tanto macroeconômica quanto na questão do dia a dia, então, aumentando a ansiedade, né, tanto nos milênios quanto da geração Z, eles têm expectativas bem é, negras, né, sobre a economia, sobre, sobre a vida, né, sobre o que que eles podem esperar, tanto em salário, quanto mobilidade social, então, eles pegam um pouco essa questão econômica, mas em outras coisas, né, quer dizer, toda uma questão de um pessimismo geral, né, que revela que eles veem um futuro totalmente incerto, né, então, então, assim, a gente vê claramente esses impactos, né, sociais da questão da inteligência artificial, né, e, como eu já disse, né, antes, já falei, por exemplo, nos vídeos sobre cinema, eu peguei vários filmes que tratam desse assunto como Metrópolis, né, por exemplo, do Fritz Lang, que é um filme de, se eu não me engano, 1928, tá, pessoal, então, não é, não é no, que é o que? Que é a questão do amor entre, do amor entre homem e máquina, que é uma aberração, né, quer dizer, é uma, ah, não, mas só por ser amor, o amor é lindo, não, pessoal, um amor entre homem, né, um bestialidade entre homem e animal, é uma perversão do amor, não é, só, não é, não é porque você coloca a palavra amor que tudo fica bom, né, pedofilia, um amor de um adulto para uma criança, né, um amor sexual, né, não é positivo, é negativo, né, então, então, assim, esse amor, coisas que antes eram, ficavam no, 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 no campo da ficção, né, agora a gente está tendo que lidar com elas, então, assim, essa questão do, de um possível relacionamento amoroso, que, é, que é, é, é absurdo, mas, então a gente vê, por exemplo, no Metrópolis, né, no Blade Runner, do Ridley Scott, que eu também fiz um vídeo só sobre o Blade Runner, no Ela, né, do Spike Jonze, que eu acabei de citar, no Deus Ex Machina, né, do Alex Garland, então, assim, você vê que já vários, assim, ao longo da história do cinema, a gente, e também da literatura, mas a gente já tem essa questão, que a gente agora, daqui a pouco, já está lidando, e vai ter que lidar cada vez mais, sobre essa questão, né, de, de pessoas, a, pessoal, a gente, por quê? Porque, como eu falei, tem muita gente que ganha muito dinheiro com a tecnologia, e que vai querer implementar de qualquer forma, como, por exemplo, a tecnologia do 5G, que, por mais que você tenha milhões e milhões de pesquisas e de relatórios, dizendo dos perigos, você tem, né, então, por exemplo, acabou de ser anunciado, né, que, o governo americano, o congresso, está prestes a aprovar a fusão de 26 bilhões de dólares entre duas companhias, a Sprint e a T-Mobile, lá nos Estados Unidos, fazendo mega, né, então, essas empresas, elas vão ter, elas vão vender, né, seus ativos, partes, para criar essa nova gigante da tecnologia móvel, né, então, combinadas, elas vão ter mais de 127 milhões de clientes, é quase um monopólio, né, mas, na verdade, então, você vai ter, você vai ter, cada vez diminui os grupos, né, na verdade, no final, vai ser uma coisa só, né, então, você vê como já está tendo esses merges, né, para ser, para desafiar o que? A Verizon lá e a AT&T, que são líderes do setor, então, essa junção da Sprint e da T-Mobile, é o que? Eles argumentam que, olha só, né, a estratégia, que com isso, eles vão acelerar, a implantação do 5G, proporcionando a maior cobertura da banda 5G, nas áreas rurais, carentes, que são prioridades na administração, agora, do Trump, né, que é o que? Que exatamente, querem alcançar todo mundo, ninguém vai ficar fora, né, porque para eles implantarem o Smart Grid, né, a agenda 2030, todo mundo vai ter que estar, vai ter que ser, vai ser localizável, né, você fala, não, eu vou fugir, eu vou fugir do sistema, eu vou, né, eu vou me esconder, eu vou lá para o, sei lá, para o interior, não, eles vão te traquear lá também, né, então assim, complicado, né pessoal, complicado, então eu vou, eu vou citar, olha só, mais, né, mais uma vez eu vou citar uma, uma, uma acadêmica chamada Paula Barrington, que ela é pesquisadora sênior do departamento de ciência da computação da Universidade de Oxford, e ela foi uma das, ela é autora do, 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 do que ela propôs como um código de ética para inteligência artificial, tá, é, tem na internet, né, você pode ler inclusive essa proposta dela, ela diz o seguinte, né, então, em um trecho, né, eu peguei uma matéria e eu peguei um trecho do que ela fala, ela diz assim, refiram-me, claro, a história em Gênesis da criação do homem e da queda, pois a queda mostra como ao desobedecer o Criador, Adão e Eva desenvolveram a capacidade de ver que estavam nus, e lhes permitiram ter conhecimento do bem e do mal, todos sabemos o que aconteceu depois, né, armados com esse conhecimento perigoso, milhares de anos de história humana aconteceu, muitas vezes lamentável, com pontos brilhantes aqui e ali, a humanidade recebeu o poder de agir e pensar, mas a liberdade que Adão e Eva receberam para agir independentemente de seu Criador, também levou à desobediência e ao desastre, então ela está falando, ela está fazendo uma comparação entre a tradição bíblica, né, que diz que o quê? que então o homem foi criado por Deus, Deus deu a liberdade ao homem, e o que o homem acabou usando essa liberdade de forma errada, né, na autonomia do homem, e que o homem acabou desobedecendo, criando uma série de consequências negativas, de desastre, de morte, né, que a gente vê até hoje, então, para o quê? Usando esse mesmo paradigma, para o quê? Para o homem criando um robô, e na inteligência artificial, esse robô se rebelando, desobedecendo, o que esse robô pode causar, né, o que esse robô autônomo, que vai desobedecer ao Criador dele, nesse caso o homem, né, o que isso vai gerar, então ela continua assim, mas isso é precisamente os medos que são expressos, sobre a inteligência artificial e os robôs agora, né, pessoal, isso é uma acadêmica, tá, não é uma pastora, não é uma pessoa religiosa, ela está pegando, né, esse exemplo bíblico, né, dessa narrativa bíblica, para falar dos medos que as pessoas estão tendo hoje, né, do que, como por exemplo, o Elon Musk, né, já disse que a inteligência artificial seria como invocar o demônio, né, no sentido, usando novamente linguagem religiosa, é interessante que os cientistas, no final das contas, eles acabam tendo que, né, que, né, lançar a mão da linguagem religiosa, não é medo, ela continua, não é medo da criação no sentido de invenção e artefato, ou controle sobre o mundo em si, já que a história de Gênesis dá a humanidade, dá a humanidade e domine sobre a terra, então ela está falando, não, na história de Gênesis, Deus deu o controle da terra para o homem, né, então ela está falando, não, não é sobre essa questão de domínio, mas é o medo de uma criação que escapa ao controle do seu criador, é o medo da criação que deixada por si só, se transforma em maldade, né, se transforma em má, ela vira má, é uma preocupação sobre como nós, os criadores, podemos tratar os robôs, se eles desenvolverem a consciência e a consciência ética que Adão e Eva desenvolveram, essas são precisamente as preocupações morais dos pensadores atuais, que estão armados com bons entendimentos de ciência e tecnologia, good understanding, quer dizer, então ela está falando assim que a comunidade científica, e a comunidade científica que, que isso que é muito louco, né, apesar deles terem todas essas preocupações, isso não detém eles de quererem, de estarem avançando, estarem avançando, porque é aquela lógica, de falar assim, ah, se eu não fizer o outro país vai fazer, a outra companhia vai fazer, a outra empresa vai fazer, então vamos fazer, porque, sabe assim, é um canto da sereia que atrai as pessoas, fala, cara, olha os perigos disso, os perigos dessa, que a gente já viu em tudo quanto é filme, em tudo, Exterminadores do Futuro, em tudo quanto é, Matrix, mas as pessoas, não, a gente parece que sabe que é um, é uma, está atraindo ali, por mais que você vai arrebentar o teu navio no rochedo, né, o canto da sereia que os caras, a comunidade científica, agora, tem algumas pessoas que se levantam, e levantam essas questões, como o Stephen Hawking, que já morreu físico, né, ele falava do perigo da inteligência artificial, que seria a coisa mais perigosa, seria muito mais perigoso que, que a, que a, que a tecnologia nuclear, que a, que a, que a bomba nuclear, ele falava, essa, isso é a coisa mais perigosa, por quê? Por que por essa questão, de como será que esses robôs, será que a gente vai, se o próprio homem, que é o criador, não, não consegue ter uma ética e uma moral, se o próprio homem, tem essa condição humana má, né, porque ele rejeita Deus, rejeita uma moral, uma ética, do amor e da bondade, ele é rebelde, desobediente, imagina, por que será que o robô, ele vai ser melhor, do que quem criou ele, né, e não pior, então ela continua assim, pois, se vemos o relato de Gênesis, sobre a queda do homem, como a prefiguração dos temores, sobre os robôs, então, Gênesis acertou o problema, exatamente pelas razões certas, é uma preocupação, com a própria autonomia, com a questão da autonomia, o que robôs podem fazer, se não pudermos controlá-los completamente, né, e agora a gente vê com os vídeos da Boston Dynamic, né, o que as pessoas vão fazer com um robô, que pesa uma tonelada forte, muito mais forte que um ser humano, que corre, que salta, que tem que ver em infla vermelho, que tem uma visão muito melhor que a nossa, o que que o, você está entendendo? Será que o, se esse robô decide se rebelar, né, e não, vamos matar as pessoas, o que que os homens vão fazer, né, então ele continua, ela continua dizendo aqui, será que eles vão aderir ao mesmo sistema de valores que nós? Lembrando que, né, os sistemas de valores que, que são o que? são baseados, né, na legislação ocidental, no decálogo, nos 10 mandamentos, não matarás, não roubarás, né, como eu já falei antes, se o próprio homem não, não adere esse sistema de valores, o próprio homem resiste esse sistema de valores, por que você acha que o robô vai, vai, né, de uma forma autônoma, você fala, ah não, a gente vai programar, tá, você já teve algoritmos que não são, não são inteligência artificial, algoritmos no Google que começaram a conversar entre si, no Facebook, e os, e os, e os programadores tiveram que tirar, desligar eles, porque eles estavam conversando entre si, né, você acha que vai, realmente vai conseguir controlar? bom, continuando, eles decidirão nos obedecer ou desobedecer? Qual será o nosso relacionamento com as nossas criações? Os especialistas científicos modernos podem nos dizer que esses medos agora são realizáveis, né, esses medos podem vir a existir. Nós podemos agradecer ao relato hebraico de Gênesis por nos alertar milhares e milhares de anos atrás. Então ela fecha o pensamento agradecendo, né, uma cientista, agradecendo, e ela não, né, obviamente, ela não tá falando, ela tá pegando como metáfora, como mitologia, como uma história, né, ela não tá realmente falando, não, que eu acredito, né, ela não tá pegando uma forma religiosa, mas ela agradece como, na verdade, a Bíblia, se ela pega a história de Gênesis, como um alerta, né, como uma história já que nos alerta das possíveis consequências, né, do homem brincar de Deus, é o que eu vou falar agora, né. Então uma outra acadêmica chamada Rosalind Picard, né, que é professora de artes e ciências da mídia no MIT, né, no Massachusetts Institute of Technology, disse, entre aspas, quanto maior for a liberdade de uma máquina, mais ela precisará de padrões morais, tá. Então é óbvio, né, porque quanto mais, quanto você programa completamente, né, a máquina ou o programa vai obedecer aqui, estritamente vai obedecer os comandos que você deu. Agora, conforme, quanto mais você deixa a máquina decidir, mais você vai ter que, a princípio, colocar padrões éticos e questões éticas pra ela saber decidir, porque agora ela vai começar a decidir, ela vai começar a pensar. e esse que é o intuito da, o ponto máximo, né, da inteligência artificial, de quem propõe isso, que é o quê? Que é a singularidade, que uma máquina realmente pense por si só. E aí que tá, o grande medo, quem que vai controlar o que essa máquina vai pensar? Quem que vai dar os valores pra essa máquina, né? Vê, fala, ah, o homem, não, o homem ele é mal, vamos melhor acabar, mata todas, né. Essa é a ideia de todos os filmes de distopia, né, que é esse aqui. Então, você tem o Noah Harari, né, que talvez algum de vocês conheçam, um autor israelense, ele escreveu um livro chamado Homo Deus, olha só, né, ele é ateu, né, enfim, mas, como sempre, pega, né, sempre traz questões religiosas, né. Então, no livro, ele basicamente, ele descreve que o quê? Que a humanidade, agora, com a ciência, ele vai, o homem vai dar um upgrade, né, na própria raça humana, pra se tornar um deus através da tecnologia, incluindo, como ele mesmo diz, eliminar o problema da morte física. Bom, pessoal, isso é uma... Ele não fala, não, mas isso é agnose, isso é agnose pura, se a gente for pegar, né, a agnose pura é o quê? O homem sem deus chegando à divindade, à imortalidade, né, é a mesma coisa que quando a gente lê em Gênesis que a serpente disse, né, que se o homem comesse daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, ele viraria deus, como um deus, se tornaria igual a um deus, ele não iria mais morrer. Você está entendendo, pessoal? É a mesma coisa. E é muito interessante um autor hoje, né, celebrado, todo mundo, né, ah, é um darling da inteligência, o cara usando, falando a mesma coisa que está escrito na Bíblia, pessoal, há milhões de anos atrás. Está falando a mesma coisa e propondo, e sendo um proponente, né? Então, qual que é a diferença entre o transumanismo, esse movimento transumanista que fala, não, que agora o homem, né, a gente detém a tecnologia pela nossa força, a gente vai chegar à imortalidade e nós vamos ser deuses, né, do cristianismo. Qual que é a diferença entre o transumanismo e o cristianismo? A diferença exatamente é como atingir a imortalidade, né, é como superar a morte, como vencer a morte. O transumanismo propõe que o homem se torna Deus por sua própria capacidade, enquanto o cristianismo diz o quê? Que Deus se tornou homem através da sua capacidade infinita, porque afinal de contas ele é Deus, através da pessoa de Jesus Cristo para morrer, ressuscitar e assim corrigir o erro da condição humana. Porque não adiantava dar ao homem a imortalidade com o homem ainda tendo a questão da condição humana dentro dele, né? Porque o quê? Você só ia tornar alguma coisa falha, eterna, você entende? Então o quê? Então o Deus falou assim, não, eu, deixa eu corrigir isso, fazendo o quê? Eu, né, vou me materializar num homem, né, pra exatamente corrigir esse bug no sistema, né, tô fazendo uma metáfora aqui com a linguagem, né, de computação, que pra o quê? Então assim, eu vou corrigir o erro da condição humana, eu vou corrigir o erro do coração do homem que tende pro mal, né, pro homem poder, eu vou abrir um caminho pro homem poder se identificar comigo através de Jesus, eu vou criar uma pessoa, um ser humano, onde o homem vai poder se identificar com essa figura e com a ética que essa figura propõe, é uma ética de amor, de perdão, e o homem vai poder ir se identificando com essa imagem, com essa ética, com essa moral, o homem vai poder se reconectar comigo, e se reconectando comigo vai poder ter a vida eterna, vai poder ter a imortalidade. Então essa é a diferença, né, a imortalidade é oferecida pra humanidade de graça, por amor, né, através de Jesus Cristo. E agora a humanidade, ela já tem internamente essa correção, né, é tirada a condição humana, a condição humana é um termo filosófico sobre a propensão do homem pro mal, a tendência do homem pro mal, pra ser egoísta, pra ser mal. Então, você tira essa, você corrige esse erro, por mais que a gente ainda erre, agora o que? A gente, internamente, você reconhece que você errou, e você pede, né, perdão, que é isso, você reconhece a tua necessidade de zerar, de, não, deixa eu me reconectar novamente com a imagem do ser humano ideal, que é em Jesus Cristo, em Deus feito carne, né, feito homem. Não, deixa eu me reconectar, né, ele me zera, ele, por exemplo, ele limpa o meu hard drive, né, do erro que eu cometi, claro que eu preciso reconhecer que eu preciso dessa, né, dessa necessidade de me limpar, mas pronto, novamente eu tô, eu tô reconectado com Deus, né. Então, o transumanismo, ele busca a imortalidade sem resolver a questão do mal, esse que é o problema, né, ele busca, né, como eles, todos eles, por exemplo, o Harari, o Ray Kurzweil, né, eles buscam a imortalidade, mas, de uma forma externa, vamos dizer, material, mas sem, sem trabalhar no problema original que causou a morte, porque o que causou o desligamento de Deus foi exatamente esse erro, né, quando o homem foi dado a autonomia ao homem, o homem escolheu o mal, o homem escolheu se distanciar de Deus, escolheu a rebeldia, em vez de continuar, né, em um relacionamento com Deus. Então, o transumanismo, ele busca, né, se perpetuar na existência, na matéria, mas, com essa condição humana negativa. Então, como eu falei, né, imagina essa humanidade que a gente vê, hoje em dia, né, falha, cheia de ganância, cheia de ódio, de inveja, né, com todos os problemas, com todos os defeitos, imagina essa humanidade vivendo pra sempre, pessoal, vamos fazer um exercício, né, é facinho, imagina Hitler vivendo pra sempre, imagina Stalin vivendo pra sempre, tudo bem, eu peguei casos, né, os maiores vilões da história, mas, eu e você, né, a gente sem, a possibilidade de se reconectar com, com esse ideal, né, com essa ideia, com essa moral e essa ética, do bom, do amor, imagina você com a natureza caída, cheia de, né, de ódio, de raiva, e vivendo pra sempre, né, qual que é a história do vampiro, o vampiro, a história do vampiro não é essa, né, você pega o Drácula do Bram Stoker lá, que o Coppola fez, no começo é isso, é ele, é o Kondo Vlad cheio de ódio ali, fazendo um pacto com o diabo, que vai continuar vivendo pra sempre, mas cheio de ódio, cheio, né, isso é, isso é, isso é salvação, isso é viver eternamente, ou isso é uma figura do inferno, né, será que isso mesmo não é, o conceito de inferno, não é esse, é você viver a eternidade, cheio de ódio, sem Deus, sem redenção, preso na tua amargura, no teu, no teu fé, ou no teu ódio, isso é inferno, não precisa nem Deus te castigar, é você mesmo, vivendo por si só, na tua decisão de, não, eu não quero me conectar com Deus, eu não quero me identificar com Ele, eu vou ficar, eu vou decidir, tá, então ele fala, tá bom, fica aí, você vai ficar na eternidade assim, tá, mas você vai estar sofrendo, você vai estar cozinhando no teu próprio ódio, né, então assim, a gente não precisa esperar que o, né, o Harari, ou o Ray Kurzweil, né, como eu falei, que é o, tem livros, vários livros dele, enfim, chefe do Google, sobre, né, de novas, que também propõe, né, a singularidade, propõe tudo isso que eu tô falando aqui, transumanismo, a gente não precisa que eles criem um homem Deus, porque já existe um homem Deus, o nome dele é Jesus Cristo, já existe, Deus já se tornou um homem, né, a gente não precisa, não precisa criar um, Jesus, né, já existiu, e ele existe ainda, e você pode falar, bom, isso é conto da carochinha, se você vê pessoas transformadas, pessoas que estavam nesse inferno, estavam nas drogas, estavam cheias de culpa, estavam presos no seu ódio, se restaurando, tendo uma vida, isso é sinal que ele existe, porque senão essas pessoas não iriam viver, não iriam, sabe, estarem livres daquilo que prendiam elas, né, então, eu acho interessante que quando esses autores propõem a ideia de um homem virar Deus, todo mundo aplaude, todo mundo acha demais, né, não, se o cara fala assim, não, que o homem vai virar Deus, né, dessa forma, pela, eu acho arrogante, né, mas todo mundo não, é demais, agora quando você diz que o homem, que ele já existe, né, que ele foi criado por Deus, né, na pessoa de Jesus Cristo, aí é loucura, aí é um absurdo, não é interessante isso? Por que que um é melhor que o outro? o outro, por que que um é mais plausível do que o outro, né, então eu quero chamar a atenção aqui sobre como a nossa cultura está hoje em dia, né, sobre como muitas vezes, as pessoas propõem coisas que são uma paródia daquilo que já está escrito na Bíblia por milhares de anos, né, e por essa razão, essa rebeldia, que faz exatamente parte da própria condição humana, né, de não querer Deus, né, de fugir de Deus, né, essa proposta, essa paródia, ela se transforma, ela vira mais atraente, né, pra muitas pessoas do que, do que a fonte real, do que aquilo que está oferecido, que está, que sabe, que já está oferecido pra humanidade, então, a pergunta é por que, por que que pra muitas pessoas negar a Deus e querer, né, essa salvação através da tecnologia, que no final vai transformar elas num zumbis, nos, né, como vampiros, como mortos vivos, porque não vai resolver nenhuma questão interna, né, só vai estender a vida, mas vai estender a miséria, a pessoa é miserável hoje, vai continuar miserável, só que pra sempre agora, né, por que? por que o transhumanismo, o que? Ele não lida com a questão interna, espiritual, só com a questão externa e material, né, então, se você quer continuar vivendo por cem, quinhentos, mil anos, sendo a pessoa miserável que você é, que você já é, qual é a lógica disso? Imagina o tormento, né, se você agora já está cheio de, sabe, de medo, de ódio, sabe, de frustração, você vai querer propagar isso, por quanto tempo, né, então, sabe pessoal, eu acho que, que essa, literalmente, é a imagem do, do que o inferno, do que o inferno seria, né, dessa vida eterna sem Deus, são pessoas que, na sua autonomia dada por Deus, né, quiseram continuar distante de Deus, quiseram continuar imersas na, na sua miséria, na sua amargura, no seu egoísmo, pra sempre, quiseram continuar distantes, por quê? Porque não conseguem se reaproximar, da mesma forma como muitas vezes, aqui na nossa vida, né, não conseguem se reaproximar, das pessoas, dos pais, né, estão presos no ódio, estão presos na arrogância, né, estão presos, não, eu sei, né, estão presos no eu, estão presos no eu, exatamente, estão presos no ego, não conseguem, sabe, se aproximar, da mesma forma que se aproximam de alguém, né, de uma pessoa, pede perdão, restaura, é assim com Deus também, pessoal, é a mesma coisa, então, Deus não precisa castigar ninguém, você mesmo vai ser seu castigo, ele não precisa fazer nada, você já está distante, ele está, ele só diz assim, tá bom, é a sua vontade, você quer ficar aí, na miséria, sozinho, tá bom, eu morri por você, eu te ofereço amor, eu estou te oferecendo, né, se identifica comigo, tenha um relacionamento comigo, para purificar o teu coração, para tirar todo esse lixo de você, mas você quer continuar assim, tá bom, seja feita a sua vontade, Deus, ele respeita a tua vontade, né, então, sabe, o convite do transumanismo, para dar esse upgrade, né, e livrar, na verdade, é falso, o real convite, é o convite, que o cristianismo faz, porque, não é só um upgrade físico, material, é uma forma de você, exatamente, se livrar dessa condição humana, desse lixo, e daí, além disso, né, você ganha a eternidade, né, de graça, ela é estendida para você, você só precisa reconhecer, a tua necessidade, você só precisa falar, não, eu preciso, né, eu, eu sozinho, eu estou preso, eu estou incapaz, eu estou preso aqui na minha bolha, né, eu não sei como lidar com essas questões, sabe, eu não sei como me, como sair, como sair desse próprio ódio, eu estou preso em mim mesmo, né, então, é reconhecer que você não consegue se salvar, né, você está ali no mar, se não for alguém, né, se não for alguém te jogar um salva-vida, você vai, você vai afundar, né, então, é ter a humildade para reconhecer isso, né, quem não tem, fala, não, não preciso, não, ah, eu vou jogar um salva-vida para você, não, não precisa, eu estou, eu sei nadar, eu vou, acabou, né, então, é esse convite, né, é esse convite para, para você não ter a morte eterna, para você ter a vida eterna, tá bom, então, é, é sobre isso que eu queria falar para vocês hoje, tá, pessoal, não, não caia no conto das sereias, né, muitas vezes da tecnologia, que cada vez mais as pessoas vão, né, estão se perdendo aí, se afastando da questão real, né, não adianta ter o robô, não adianta ter nada, porque a questão é interna, tá bom, é Deus em você, tá, pessoal, muito bem, terminamos o nosso vídeo, eu vou deixar novamente aqui, vou fazer a minha propaganda dos quadrinhos, Aurora, Comunhão, Outro Dia Caos, onde eu falo de muita coisa, tá, disso, vocês vão gostar de ler, com certeza, muito bem feito, por grandes artistas, tá, grandes desenhistas, feito com carinho, com qualidade, tá, bom, então, deixo aí pra vocês o link da descrição, pra vocês, é, encomendarem e receberem na, em sua casa, tá, bom, pessoal, então, até quinta-feira, boa semana pra vocês, Deus abençoe, tchau.